A Drogal é a farmácia Piracicabana e é orgulho da nossa cidade ter a Drogal aqui, não é verdade? Grande parceira do povo. A Drogal traz os medicamentos que você precisa, os genéricos, tudo com preço pequenininho. Além de toda essa ação, que no meu ver já é social, você ter um comércio que vai ajudar as pessoas, né? No caso da farmácia, no caso da Drogal, a Drogal também se envolve em projetos sociais. Olha que legal, oitava caminhada entre gerações, um olhar para a terceira idade, gente. Essa caminhada acontece dia 6 de outubro e é com muito orgulho que eu posso falar aqui no programa. A gente vai receber o diretor da Drogal na quarta-feira, tá? Quarta-feira o Marcelo vem participar conosco aqui. Mas eu quero já dizer o quanto a gente agradece a população de Piracicaba em nome da Drogal e em nome do programa Piracicaba Agora. Os kits esgotaram. Que legal, né, gente? Sabe o que significa isso? Esse kit aqui foi vendido a 20 reais. Acabou, já se esgotou. Sabe por quê? Porque a população ajuda. A Drogal organiza, a Drogal traz a camiseta, o boné e todos esses produtos dentro da sacolinha da Drogal. E já se esgotou, todo mundo comprou justamente para ajudar os lares que atendem os nossos idosos, gente. Olha que maravilha! A gente fica feliz, né? Então deu tudo certo, já venderam todos os kits, sucesso total. Então a Drogal convida você agora para contemplar essa ação maravilhosa. Que acontece dia 6. 6 agora tem as imagens. A gente vai colocar aqui do ano passado. Olha só que legal. O ano passado. Olha a quantidade de pessoas. Essa multidão aí fazendo a caminhada da Drogal. Que vai sair da estação da Paulista dia 6 de outubro. Mesmo que você não tenha o kit, não tem problema, gente. Venha participar. Venha contemplar essa caminhada maravilhosa. Um olhar. Um olhar para nossos idosos. Ok? Dia 6 de outubro, a partir das 8 horas da estação da Paulista. Descendo até a Praça Central. Com muita alegria. Com muita energia boa para os nossos idosos. Ok? Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Orgulho de ser Drogal. Orgulho de ser. Nossa, da terra. É Piracicabana. É Drogal. Mais informações sobre a Drogal. Sobre seu medicamento. Ou sobre a caminhada. Você pode ligar no 34013000. Drogal, cuidando de você. E da sua família. É Drogal. E da sua família.